Música Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero tentar dar uma ajudada aí pra vocês Vocês inscritos aqui do canal sempre estão conversando comigo no Instagram Estão perguntando muitas coisas em relação a IV, ataques, quais pokémons e tal Vocês tem bastante dúvidas aí, eu percebo Então eu tentei fazer esse vídeo aqui hoje pra ajudar vocês Vai ser quase aí um respondendo inscritos, mas vai ser uma intenção aí de ajudar bastante gente Que talvez esteja com dúvida em alguma dessas coisas Mas como vai ser um vídeo longo pessoal, e eu não gosto de fazer vídeo longo Eu sei também que vocês não gostam de ficar assistindo vídeo longo Então eu tô colocando aí agora, já na sua tela, o horário de cada coisa aí do vídeo, o tempo do vídeo Que eu vou estar falando sobre cada item Então você que não quiser, não precisa assistir o vídeo inteiro Você pode aí direto ir naqueles itens que você tem dúvida, que você quer saber sobre aquilo E aí você assiste direto o tempo do vídeo que te interessa, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu vou falar aqui hoje é em relação ao IV do pokémon Tá? Você que tá voltando a jogar, ou você que não pegou muito essa fase aí do IV Eu vou falar sobre isso agora Pessoal, só uma coisa que eu vou ter que pedir perdão pra vocês, que é inevitável Tá tendo construção de prédio aqui do lado, então é um barulho assim que realmente não tem como Eu tirar, não tenho o que fazer, eu só tenho uma câmera, não tenho nada pra ajudar quanto a isso Então me desculpa, tá? Bom, o IV é um status oculto assim do pokémon, vamos dizer, né? E o pokémon no pokémon GO tem 3 status, HP, ataque e defesa E o número limite desses status é 15, tá bom? Eu não vou saber explicar pra você a fundo isso, tá? Se você procura assim uma explicação mais detalhada, mais específica, mais culta assim, vamos dizer, né? Uma pessoa que entende mais Então eu peço perdão pra você, não sou eu Eu vou ser o cara que vai mais direto ao ponto assim, dizendo Ó, é bom, é ruim, é assim e tal, beleza? Então é isso, pokémon tem 3 status, HP, ataque e defesa E pode ser 15, 15, 15 Ou 14, 15, 14, por aí vai Você vai entender já já Você pode calcular o IV do seu pokémon através de aplicativos, através do site Ou já tendo mais ou menos uma ideia através do próprio Apprise do pokémon Que é o líder do seu time ali avaliando, tá? Então se você é amarelo, azul ou vermelho, ele vai ter as frases ali Teve gente me perguntando no Instagram como que eu sei já de cara que um pokémon é 100% Pra um pokémon ser 100% e a gente já vê no próprio jogo Ele tem que ter os 3 status 15, tá? Aqui é o máximo Então se ele for 15 de ataque, 15 de defesa e 15 de HP Ele é 100% Caso ele perca algum status Por exemplo, um desses 15 se torne um 14 Ele já não é 100, tá? Ele vai ser um 98 Cada status que ele perde, ele perde ali mais ou menos 2% Então um 15, 15, 14, 98% Um 15, 14, 14, 96% Um 14, 14, 14, 93%, tá bom? Sempre vai ser isso São 3 status que o pokémon tem E você tem que ver quanto cada status dele tem Se é 15, 14, 13, tu vai até o 0 E aí a gente consegue ter uma ideia aqui nas frases, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Eu sou amarelo, tá? E o meu jogo tá em português Mas calma aí que eu vou mostrar tudo Esse meu tio meu aqui Ele é um pokémon 100% Por quê? A gente põe aqui, ó Avaliar Ou se o seu tiver em inglês Apprise, né? Essa primeira frase aqui A gente ignora Que é só ele perguntando Se a gente quer que ele avalie ou não Essa segunda frase É a frase que importa, tá? Se o pokémon do amarelo Tiver essa frase aqui Ou se o seu jogo tiver em inglês Essa frase aqui Que eu tô colocando na tela Porque eu não sei falar inglês Eu não entendo inglês Então eu vou colocar tudo na tela pra vocês Se tiver essa frase aqui Ela é o que a gente chama De melhor frase, tá? É a melhor frase Ela já quer dizer Que o pokémon é de 80 a 100 Tá? Se tiver essa frase Português ou inglês Ele é de 80 a 100%, tá? Não é menos que isso Agora, se você for do time vermelho É essa frase aí Tá? A melhor frase Tanto em português Quanto em inglês E se você for do time azul É essa frase aí Que você tá vendo Tá bom? Essas são as melhores frases De cada time Que quer dizer Que seu pokémon é de 80 a 100 Antes de eu seguir mostrando aqui Eu só vou mostrar pra vocês A segunda frase, tá? Essa aqui, ó Tanto em português Quanto em inglês É a segunda frase Do time amarelo A gente chama ela de strong, né? Porque é a segunda Tem gente que até Acha legalzinha Mas eu acho ruim, tá? Se não for a melhor frase Pra mim Já é ruim E aí também estão As duas frases Em português e em inglês De qual que é a segunda do azul E aí também A segunda do vermelho Tá bom? Então dando sequência aqui, ó Voltando no Mewtwo É... A gente vê aqui Que ele tem a melhor frase Tá bom? Aí a gente vai para a próxima frase A próxima etapa É o seguinte São os três status Então aqui a gente vai ver Se ele tem É... Quantos status E quanto é cada status Tá? Então por exemplo aqui, ó Ele tem a frase de HP Que é o PS Ele tem o ataque Ele tem a defesa E tem essa frase aí Que quer dizer 15, tá? Então tem que ver Quantas frases Ele vão ter das três E essa frase depois Ela mostra quanto Então no caso aqui Vamos de novo Ele tem o HP Tem o ataque Tem a defesa E é 15 Então é 15, 15, 15 100% Beleza? Vou mostrar um outro exemplo aqui Deixa eu pegar um... Esse roou aqui, ó Esse roou Ó lá Ele tem HP Tem ataque Tem defesa Mas tem a segunda frase Tá? Essa segunda frase Ela quer dizer 14 ou 13 Então no caso aqui Eu já calculei Ele é 93% Certo? Um outro caso aqui, ó Esse luger Ele tem defesa 15, só Ele não tem o HP Ele não tem o ataque Mas deu a frase de defesa Ou seja A defesa vai ser a próxima frase Aí a próxima frase Falou que é 15 Então ele tem defesa 15 Aí eu calculei lá depois Ela era 96% Vamos pegar o Kyogre Vou citar vários exemplos aqui pra vocês, ó Ele tem o HP E não tem o ataque Já pulou o ataque Foi pra defesa Então ele tem HP e defesa Aí o quê? Vamos ver na próxima 15, certo? Então HP e defesa 15 Então com essas frases Você já tem uma ideia Por quê? Se ele tiver 15, 15, 15 É 100% Se ele tem dois status 15 Ele pode chegar a 98 Se ele só tem um status 15 Ele pode chegar a 96 Se ele tiver os 3, 14 Igual eu falei pra você, né? Só que a frase do 14 e do 13 É a mesma, tá? Então ele pode ser 93% Ou pode ser 87 Então pausa rapidinho Essas aqui são a frase do 15 Em português Em inglês Do amarelo Tá bom? Essa aqui é do azul Tanto em português Quanto em inglês Do 15 E essa daqui É a frase do vermelho Beleza? Do 15 também Tanto em português Quanto em inglês E aqui agora Eu tô colocando pra vocês As três juntas já Do amarelo Do azul E do vermelho A frase do 14 ou 13 Tá? A do 15 é isolada Mas a frase do 14 e 13 É a mesma Então no caso Tem que calcular Em resumo então A primeira frase Você é confirmando Pro cara que você quer Que ele avalie A segunda Você tem que ver Se é a melhor frase Que é de 80 a 100% Aí depois você vai ver Quais status tem Se é HP Se é ataque Se é defesa Se é 2 Se é os 3 E depois da defesa Ou se não tiver A defesa Depois do último status Ele vai dar a frase Se é a frase do 15 Ou se é a frase do 14 ou 13 Lembrando pessoal Que não existe só essas duas Tem a terceira frase Tem a quarta frase Tem aí a frase do 12 Alguma coisa Depois tem a frase do 0 A tal Essas eu tô ignorando Tô ensinando vocês Só avaliar pokémons bons Porque você não precisa perder tempo Avaliando pokémons de ver ruim Bom, feito isso Depois que você já teve essa ideia Através do próprio jogo Aí vai de você Como que você quer avaliar Realmente quanto por cento é Certinho o seu pokémon O pessoal do iPhone Usa muito um aplicativo Chamado Pokéjime Tá? Você tira um print da tela Coloca os status E ele dá a avaliação O pessoal do Android Eles usam muito o CalciV Mesma coisa Tira o print e tal Eu não uso nenhum dos dois Eu calculo no site Eu calculo no site do Pokéassist Eu vou deixar aqui no link O link na descrição do vídeo Pra vocês Nesse site é bem simples Você coloca o nome do pokémon Coloca o HP dele O CP dele Aí coloca quanto de Stardust Que tá lá pra dar um Power Up Coloca quais status ele tem Se é 15, se é 14 Põe em Calcular Ele dá certinho ali A porcentagem do IV Beleza? E aí você me pergunta E pra que serve esse IV? Qual que é a funcionalidade dele? Bom Primeira coisa é o CP O pokémon com maior IV Sempre vai chegar num CP mais alto Então um pokémon 100% Ele vai atingir o CP máximo dele Um pokémon que não é 100% Não vai atingir aquele CP Aí fora isso Tem outras coisas que o IV influencia Não sei dizer assim Se influencia muito em batalha Em raid Isso eu vou ficar devendo Como eu disse pra vocês Eu não sou aquele cara que Sabe certinho Entrar nos detalhes das coisas Só vou falar pra vocês aqui Um resumão De como deixar uma conta boa Mas eu acho legal o IV Eu acho legal você upar pokémons Com IV legal E aí o que muitas pessoas me perguntaram Caio Quantos porcento eu upo? Qual pokémon que eu devo upar? A partir de quanto? Pessoal, eu acho que isso vai de gosto Não tem como eu falar pra você Faz isso Isso aí vai depender de você Se você é uma pessoa igual eu Eu sou o pokémon 100% Mas eu faço isso hoje O primeiro um ano e meio de jogo Eu upava acima de 90% Então hoje como a gente tem muita coisa já Eu passeia só upar 100% Mas isso vai de você Se você é uma pessoa que não se importa tanto Então sei lá Upa acima de 87% Acima de 91% Né, 93% Se você é uma pessoa que não cheira ser tão radical com 100% Mas também não quer ter uns mais fraco Então upa acima de 93% Não sei, tá? Tudo isso vai de você Você escolhe o que você faz com a sua conta Agora se você quiser mesmo um conselho Caio, por favor, só me dá uma base Me dá aí uma ideia do que fazer Eu sugiro pelo menos 96%, tá? Não tá difícil hoje em dia De você conseguir pokémons 96% Então 96%, 98% e 100% Eu falaria pra você Upa nessa faixa aí Mas é só um palpite, tá? Se você quiser upar 80% Upa 80% Vai de você E só pra fechar Falando de V É sempre uma chance maior De você conseguir pokémons com o IV bom Chocando o ovo Pegando em missões Ou pegando em raids, tá? Ou também na troca, né? Principalmente a troca sortuda Que é uma que já vem ali Acima de 80% Se eu não tô enganado Do resto é sorte mesmo Você sair na caça E encontrar pokémons legal E é sempre bom você ter grupos de amigos Porque quando um acha Avisa pro outro Você corre lá e busca Mas pessoal Sempre a gente acaba esquecendo De falar alguma coisa Então se eu esqueci Me desculpem E você pode perguntar Aqui nos comentários Ou falar diretamente comigo No Instagram do canal, tá? Que eu procuro responder rápido também Se eu souber, é claro, né? Se eu souber Eu vou ajudar Bom, agora vamos falar Da segunda coisa Que é tipagem, tá? É interessante você saber Sobre as tipagens do pokémon E o que eles são vulneráveis E em que eles batem, certo? Eu tô colocando aí agora Pra vocês na tela Por alguns segundos Essa imagem aí Que eu achei no Google Eu achei uma imagem sensacional Muito boa Se você quiser tirar um print da tela E salvar essa imagem Ficar com você Vai ser muito interessante Pra te ajudar Em raids Em pegar ginásio Batalhas E tudo mais, beleza? Essa fileira do meio Pessoal Eu tava com a minha colinha aqui, tá? Essa fileira do meio É o tipo em questão É do que a gente vai estar falando A fileira da esquerda É tudo que bate nele Certo? E a fileira da direita É em que ele bate Então Essa imagem é interessante Porque não é tudo que a gente sabe Por exemplo Se a gente olhar o tipo fogo ali É óbvio, né? Ele apanha de água Ele apanha de terra Ele apanha de terra E ele bate em grama Em inseto Em aço E gelo Isso todo mundo sabia? Todo mundo sabia também Que a água Apanha do elétrico E apanha da planta Bate no fogo Bate na pedra E bate na terra Mas Tem alguns outros tipos Que a gente não tem tanta ideia Porque nunca usa Por exemplo aqui ó Poison Ele apanha de pedra E de psíquico Eu não sabia disso Então Essa imagem me ajudou Legal E o poison Bate em grama Isso eu sabia Mas bate em fada Eu também não sabia Então é legal Você utilizar Essa tabela aqui Pra você saber Mais ou menos O que usar No seu pokémon Tanto em questão De quais ataques Deixar nele E quais times Montar pra você Fazer certas raids Principalmente por mês Todo mês Troca as raids Então Você pega o mês Qual raid Que está tendo esse mês Qual pokémon que é Qual a tipagem dele O que eu vou usar Aí serve mais Pra você correr atrás De pokémons desse tipo E o pau pokémons desse tipo Olha aí mais um tipo O tipo Dark Ele apanha de luta Ele apanha de inseto E de fada E ele bate em psíquico E em fantasma Então É uma tabela muito interessante E bem resumida E objetiva Pra você guardar Fechou? A próxima coisa Que eu vou falar aqui agora É ataques Eu mudei a câmera pra cá Porque eu vou ter que utilizar O computador Eu vou ensinar Vocês A como saber Qual deixar Os melhores ataques No seu pokémon Qual a melhor ataque Que ele tem E nem sempre O melhor ataque Vai ser aquele que falam Às vezes você Que é um diferente Por isso que eu vou ensinar Aqui agora E essa dica Serve tanto pra Você deixar um pokémon Com bons ataques Pra utilizar no jogo Como também Pra você gastar TM Porque às vezes Você está lotado de TM Está com dó de jogar fora E você pode usar E não sabe Então vamos lá Primeira coisa Que você tem que fazer É falar Saber qual pokémon Você quer saber Então eu vou usar Como exemplo aqui O Tiranitar Então você vai escrever Sempre no Google mesmo Tiranitar Gamepress Esse é um ótimo site Em relação a ataques Tá Você vai entrar No primeiro link Estou fazendo tudo Passo a passo Aqui com vocês Ele vai falar Tudo sobre o Tiranitar Os status dele De ataque De defesa De estaminas De evoluções E aqui tem os ataques Que ele tem Aqui ó É uma tabela Que eles fazem Já calculando DPS Calculando o tempo Que leva Pra carregar O ataque carregado Tá É uma tabela Muito boa Pessoal Muito boa mesmo Então aqui ó No caso Tá falando Que ele tem De melhor ataque O Bite Crunch Que em português É mordida E mastigada Tá São dois ataques Do tipo Dark E em segundo lugar Fala que fica O Smackdown E o Stonehead Que são os dois ataques Do tipo pedra Que ele tem Só que aí pessoal Vai de você Tá Vai muito de você E do que você quer usar Então Eu faço o seguinte Vou mostrar pra vocês Como que eu faço Você pode fazer desse jeito Ou não Eu venho E vejo os ataques Que ele tem Eu desço aqui ó Ele tem de ataque rápido O Bite E o Iron Tail Né O Smackdown O Smackdown No caso É um ataque Legacy Ele não tem mais Foi um ataque de evento E ele tem como carregado O Fire Blast Que é de fogo O Crunch E o Stonehead Aí eu vejo O Tirangitai é do que? Ele é de Dark E de pedra Então se eu deixar ele Com ataque de Dark Ou de pedra Ele já vai ganhar um Stab O que que é o Stab? É uma força a mais No ataque Tá No caso Se ele usar o Fire Blast Esse Fire Blast Não vai ter Stab Os outros dois ataques Aliás O Crunch vai ter E o Stonehead vai ter Certo? Então beleza Eu já vi ali o que que eu descartei Eu já não vou deixar ele com o Fire Blast Certo? E aí eu tenho que escolher com o que que eu vou deixar Aí você pode ver aqui também Em relação a barrinhas Tá? Ó O Bite Ele dá um dano de 6 E o Iron Tail Dá um dano de 15 Só que o Iron Tail Provavelmente é mais lento Então o que que eu faço? Eu venho aqui ó Naquele mesmo Poké Assistant Que eu já deixei o link aí E venho aqui ó Ataques rápidos Ó lá O Bite tem 0.5 segundos E o Iron Tail Vamos ver lá no de Steel Cadê Steel aqui? Iron Tail 1.1 segundo Então o Iron Tail É mais devagar Tá? O Bite bate mais rápido E ganha Stab Então eu já vou deixar ele com o Bite Já não vou deixar Iron Tail Agora Fire Blast Crunch Ou Stonehead Fire Blast é fogo Ele já não vai ganhar Stab Então eu já não gosto Aí tem a opção do Crunch E do Stonehead O Stonehead ele é uma barrinha só Ou seja Ele vai demorar mais pra carregar Só que ele dá um dano maior Pode ver ali que ele dá um dano de 100 Agora o Crunch Eles são 3 barrinhas de 70 Certo? Então ele vai dar mais carregado Ele vai dar carregado bem mais rápido Que o Stonehead Só que com um dano um pouco menor Então vamos dar uma olhada lá também No Poké Assistant A gente desce lá agora lá no carregado Ó lá o Crunch Ele tem 3.2 segundos Tá? Cada barrinha de 70 3.2 segundos Vai ser o tempo que ele vai dar 1 Agora o Stonehead Vamos ver Cadê? Stonehead Aqui Stonehead 2.3 segundos Certo? Então em 2.3 Quantos Crunch a gente dava? Então Aí você escolhe Se você quer dar um ataque mais rápido Se você quer dar um ataque mais forte Só que No caso do Tiranitar Tanto o Crunch Quanto o Stonehead Os dois são muito bons Aí vai do que você quer usar Por exemplo Se você for Batalhar numa raid Que você precisa do Pokémon De pedra Pra bater com um ataque de pedra Você deixa o Stonehead Se você quer Usar uma raid Que você precisa do ataque de Dark Você deixa o Crunch Então tudo vai do que você precisa Pra usar E do que você gosta Primeira coisa Em que eu vou usar? Onde eu vou usar? Em qual Pokémon vou bater? Qual o tipo daquele Pokémon? Pra você ver qual ataque você deixa E dentro disso Aí você escolhe Se você prefere um ataque Que dá um dano mais rápido e menor Ou um dano mais demorado Só que maior Em relação a isso Um outro exemplo Que eu quero dar pra vocês É o Executor Deixa eu pôr aqui Executor Game Press Vamos lá Entrar aqui Porque ele é um caso Que eu quero falar sobre isso Que eu tava comentando com vocês Ó Ele tem diversos ataques Tá? Ele é um Pokémon Do tipo Psíquico E Grama E ele tem Confusion E Bullet Seed É... Não, tinha Confusion Agora não tem mais Ele tem o Extra Sensorial E o Bullet Seed De ataque rápido E ele tem o Psíquico O Solar Beam E o Seed Bomb Como carregar Então a gente vê aqui É... Vamos lá no ataque rápido Dá uma olhada nesse Bullet Seed Ó O Bullet Seed demora 1.1 segundo E o Extra Sensorial 1.1 também Tá? Só que Neste caso Eu vou dar uma dica pra vocês De algo que eu gosto Eu sou muito fã Muito fã De deixar o Pokémon Com os dois ataques Do mesmo tipo Certo? Por exemplo No caso do Executor Eu gosto de deixar ele Inteiro de Grama Tá? Não deixar um ataque rápido De Psíquico E o Carregado de Grama Por quê? Se eu deixar os dois Do mesmo tipo E eu vou numa raid Que eu vou usar aquele tipo Então tanto o ataque rápido Quanto o ataque carregado Vai bater naquele Pokémon Do mesmo jeito Com a mesma eficiência Tá? E ainda ganhando o Steb Então eu deixo O Bullet Seed Ele tem um dano de 8 Tá? É menor que o Extra Sensorial Que é 12 Apesar de ser o mesmo tempo Os dois Só que Como eu já vou dar um carregado De Grama Então eu prefiro mil vezes Já deixar também O ataque rápido De Grama E aqui no caso Ele tem o Seed Bomb E o Solar Beam O que diferencia Um do outro O Seed Bomb Ele é 3 barrinhas De 55 E o Solar Beam Uma de 180 Se a gente olhar tempo Vamos lá Aqui ó Solar Beam Demora 4.9 segundos Tá? É um ataque demorado E o Seed Bomb 2.1 Você dá ali Praticamente Quase 3 Seed Bomb Enquanto você dá Um Solar Beam Mas neste caso Aqui pessoal Aí entra O que eu falei pra vocês De ir do seu gosto Tá? Pra Raid Se eu for fazer Uma Raid Que eu vou usar Um Pokémon de Grama Se eu for fazer Se eu for pegar Ginásio Que eu vou usar Um Pokémon de Grama Eu prefiro mil vezes O Solar Beam Aí você fala Mas ele é mais demorado Tudo bem Só que dá um Solar Beam Quase mata O Solar Beam é muito forte É 180 O dano de um Solar Beam Tá? Então eu prefiro muito Agora por exemplo Se eu for usar Um Pokémon de Grama Num PVP Aí eu prefiro Seed Bomb Porque no PVP Ganha quem é mais rápido Então no caso O Seed Bomb 3 barrinhas Então Sempre que você for Escolher os ataques Do seu Pokémon Grava isso Defina em que Que você vai usar Certo? Eu vou usar Esses Pokémons Aqui em Raid Então Vai ser de um jeito Que eu vou determinar Os ataques deles E esses daqui Eu vou usar Só em PVP Então é outro jeito Hoje em dia A gente tem uma nova Funcionalidade Que é liberar O segundo ataque Por exemplo No Tiranitar Eu consigo deixar O meu Tanto com o Crunch Quanto com o Stone Age Eu deixo ele com Dois ataques carregados Pra não ter que ficar Trocando toda hora Porque o Tiranitar A gente usa muito Em diversas coisas Mas aqui vai a dica final O Gengar O Gengar é um Pokémon O Gengar é um Pokémon Que a gente usa muito Como primeiro Pokémon Na Raid Quando vai bater Em algum lendário Só que a vida dele É baixa Ele morre rápido Então ele precisa Realmente ter um ataque Mais rápido Senão não dá tempo No caso Só um exemplo Se o Gengar Tivesse o Solar Beam Eu não deixaria Por quê? Ia demorar Pra carregar Ele ia morrer antes E não ia dar o carregado Então o Gengar A gente tem que deixar ele Com um ataque Que ele vai conseguir Dar esse carregado Talvez mais de uma vez Pra depois morrer Então Tudo vai assim De quanto Pokémon aguenta Você tem que ter Mais ou menos Essa ideia Que qualquer Pokémon Você coloca no Google O nome dele Game Press Na frente Ele vai dar os status Ali E aí você consegue Ter uma ideia Da vida dele A vida dele O HP A estamina Se ele dura muito Ou não No caso do Gengar É pouca No caso de um lendário Já é muita E aí você vê Se ele dura muito ou não E aí você vê Qual ataque Você deixa Então o que que eu faço Pra bater em Raid E pra pegar Ginásio Também Quando eu vou derrubar Um Ginásio Pra me colocar Meu Pokémon Pegar a moeda E tal Eu prefiro deixar Esses ataques Assim Que dão mais dano Que nem no caso Do Solar Beam Do Executor ali Eu deixaria o Solar Beam Que é um ataque Que dá mais dano Vai bater mais Vai matar mais rápido Aquele Pokémon Certo E Nos dois casos Acho que é a mesma coisa Não tem muita diferença Fazer uma Raid E pegar um Ginásio Tudo você vai querer bater Pra matar mais rápido Agora no caso Do PVP Pessoal PVP Quem dá mais carregado Antes ganha Então você precisa Ter Pokémons Com três barrinhas Duas barrinhas Nunca você deixa Pokémon com carregado De uma barrinha Pra PVP Nunca Tá Claro Tem gente que usa Lógico Sempre vai ter Só que demora mais Às vezes Às vezes a pessoa Bolou uma boa estratégia Que ela vai acabar Perdendo um Pokémon Mas vai acabar Dando aquele carregado E ganhando o jogo Tá Tudo vai de estratégia No PVP também Mas assim Eu não gosto De deixar uma barrinha Pra PVP Eu acho que é besteira Sempre foca ali Em duas ou três barrinhas Pra PVP E no caso de Raid Ou Ginásio Vai da sua escolha De deixar de uma Ou duas barrinhas Aí você consulta Naquele site Do Poké Assistant Você vai na aba Move List Lá tem todos os ataques Rápidos E todos os carregados Você vê sempre O que te agrada mais Lá tem o tempo Que demora Tem o tanto de dano Que dá Aí tem quantas barrinhas São Tudo você pode consultar Nesse site E sempre deixar o ataque Que vai favorecer Aquilo que você Tá indo fazer E agora também Uma nova função Que a gente tem Que é aqui Tem o ataque Vou mostrar do Mewtwo Aqui Sempre pego ele Como exemplo Ele tem bola sombria E eu liberei Uma explosão focalizada Esse bola sombria É muito bom pra raid O Mewtwo ele dura mais Então ele aguenta Ele dá umas pancadas Só que no PVP A gente passa pra lá Opa O bola sombria Já se torna uma barrinha Tá No PVP Então o que acontece Já não é bom mais Pro PVP O bola sombria No caso do Mewtwo Aqui Que agora Isso é novo no jogo Tá pessoal Faz pouco tempo que lançou Que os ataques Eles são diferentes Pra pegar a ginásia E batalhar em raid Ou Pra fazer a batalha De PVP Então tudo você olha aqui Sempre que você for Mudar os ataques Do seu pokémon Gastar TMs Você olha aqui E no caso Que eu falei pra vocês Que quer gastar TMs Você fala assim Pô eu tô cheio de TMs Aqui Quero gastar à toa Mesmo o que eu faço Procure gastar em pokémons É 100% O seu Que nem no caso aqui Vou mostrar pra vocês Eu sou louco Eu upo qualquer pokémon 100% Então eu deixei o Mubassauro Do talo aqui Já deixei os ataques Certos pra ele Cadê o Ivysauro Também Tá aí Já deixei também Qual mais? Tem até O O O Ertodo Eu tinha que gastar A TM Não sabia onde Peguei o muito pokémon 100% aí Que eu nem uso E fui deixando já Com o ataque certo Pra no caso assim Um dia eu já ter todos Certinho Fechou? Nesse caso A gente vai entrar de novo Nas três funcionalidades do jogo Que é Pegar ginásio Batalhar numa raid Ou fazer um PVP Tá? Então eu vou comentar aqui Apenas alguns dos pokémons Que a gente usa em quase tudo Esses pokémons Vocês dão uma focada Depois deles Vão ter outros também Mas aí vai de você Tá? O primeiro Vamos entrar aqui Deixa eu só pôr aqui É... Vamos lá Tiranitar Game Pass Tiranitar Pessoal Tiranitar a gente usa em tudo Certo? Vamos dar uma olhada nele aqui Tiranitar Ele tem 251 de ataque 207 de defesa 225 de estamina É um ótimo pokémon Tá? Ele tem bons ataques E a gente usa em tudo Por exemplo Se a gente for pegar um ginásio O Tiranitar é ótimo Pra pegar um ginásio Tá? Porque o Crunch É vários carregados O Stoney Edge É muito dano Ele bate em diversos pokémons Então o Tiranitar É bom pegar ginásio Se você for fazer um PVP O Crunch É ótimo pra PVP Então você consegue Dar vários carregados No PVP Então o Tiranitar Também é bom no PVP Sempre com Bite Utilize o Bite Ali como ataque rápido Se você for fazer Raid Muitos pokémons de Raid Pessoal Apanham de Dark Então o Tiranitar Vai ser o melhor atacante Pra aquele pokémon Deixando ele full Dark Muitos pokémons de Raid Apanham de Pedra Se a gente pegar Toda Todos aqueles meses De pássaros lendários Que a gente teve Quase todos Apanhavam de Pedra Então a gente sempre Usava o Tiranitar Aí a gente pegar Vários lendários Que saíram Do tipo psíquico Do tipo Fantasma A gente usa o Tiranitar Com Dark Então ele tanto Dark Ele tanto Pedra A gente usa muito Então sem dúvida O Tiranitar Melhor pokémon Pra você investir Do jogo Tá? Você pode estar lá O seu Deixar sempre Upado Que ele É a melhor escolha Que você faz Outro bom pokémon Pra você upar Machamp Tá? O Machamp Ele é um pokémon De luta Certo? E se eu não estou enganado Ele é o melhor De luta Do jogo Até agora Você pode deixar Ele aqui Com counter Tá? O melhor ataque Rápido pra ele E o carregado O melhor pra ele É o soco dinâmico Mas você também Pode deixar Tanto o segundo ataque Ali Como um close combat Ou um rock slide Certo? Ele é muito bom No pvp Porque ele dá O soco dinâmico Rápido Ele é bom Pra pegar ginásio Porque o pessoal Coloca muito em ginásio Blissey Snorlax Slaking Chensei Todos esses Apanham de lutador Então o Machamp É a melhor coisa Pra você usar Contra uma Blissey Embora se ela tiver Com ataque de fada Ele vai apanhar também Mas lá Dá pra você desviar Certo? Então Ele é bom Pra pegar ginásio É o melhor pokémon Pra pegar ginásio Porque ele também Vai bater no Tiranitar Se tiver no ginásio Ele também vai bater Em vários pokémons Então eu sempre pego Ginásio com Machamp Você vai usar ele No pvp Como eu já falei E também em raids Por exemplo Raid de Abisol A gente viu lá Que o tipo Dark Apanha de lutador Lembra? Então a gente vai utilizar Muito ele Teve já vários lendários Que a gente usou O Machamp Pra bater Então tem muito pokémon De raid Que precisa do lutador E não tem lutador Igual o Machamp Ele é muito bom Ele não tem tanta vida Ele até dura pouco Por isso que é interessante Você ter mais Certo? Você ter vários Machamp Zupados ali Que você vai utilizar muito Outro bom pokémon Pra você upar É o Mewtwo O Mewtwo A gente usa ele Muito com bola sombria Eu não sei se o seu Vai ter Porque ele é Legacy Mas quem conseguiu pegar O Mewtwo É um excelente pokémon Eu não uso ele Tanto pra pegar ginásio Porque eu utilizo mais Machamp Mas o Mewtwo Se usa muito em PVP E também Se usa muito Em raids Porque ele é um ótimo atacante Ele tem muito ataque E ele tem ataques legais ali Eu gosto de deixar Com Psycho Cut E também com O Bola sombria E um segundo carregado ali Você pode deixar o de gelo O Ice Beam Ou também o Focus Blast Tá? São ataques interessantíssimos Aí pra você deixar O Mewtwo É muito bom Pessoal Muito bom Por conta do tanto de ataque Que ele tem Mas cuidado em PVP Se tiver alguém com Algum Tiranitar Com Dark Que aí ele vai apanhar muito E outro também É o Graudon O Graudon a gente usa Muito, muito, muito Em Raid Usa É... Pra pegar ginásio Também, tá? Ele é um excelente Atacante do tipo de terra Tá? Você pode deixar ele com Mud Shot ali E também o Earthquake E também libera um segundo ataque Ali pra deixar um Solar Beam Ou Fire Blast Que ele dá ali Muito dano também Nesses ataques É muito interessante Aí usamos muito Em raids já Principalmente naquelas raids Dos três Regis e tal Outro que eu vou comentar Com vocês aqui É o Ganger Ele tem muito ataque Também, ó 261 Só que é o que eu falei antes Ele dura pouco, tá? E aí se você tiver um Legacy Com o Shadow Claw No caso Você pode deixar ele com isso Se não você deixa o Rex Que é um ataque fantasma E deixa com o Shadow Ball Que é a bola sombria Ele também é o melhor fantasma do jogo E dá muito dano, tá? Dependendo da ocasião Se você conseguir fazer ele durar Vai ser um ótimo atacante Mas pessoal Não vou ficar falando de todos Especificamente Que ele vai estender muito Mas sem dúvida Tiranitar Machamp No caso também O Raikwaza É o melhor de dragão A Rosy Raid É o melhor de planta, tá? Você pode buscar Até no YouTube mesmo Assim De outros Pokétubers Quais são os melhores Pokémons por tipo, tá? Você vai encontrar Muito mais informação Aqui eu tô falando Bem resumido E o que é bom Mas vou comentar Com vocês aqui Alguns outros Pokémons Que você pode investir Que são muito bons Kyogre Latios Dragonite Moutris Mamoswine Salamence Gardevoir O Alakazam É o ótimo psíquico O Golem Também é um ótimo De pedra O Metagross E sei lá Você pode ver Pokémons também Que tem bons ataques Tá? Sempre que vão ajudar Nas raids Que você vai precisar Fazer Deixa eu só ver Se eu encontro Mais algum aqui O Home Crown É um bom de Dark Deixa eu ver Mais algum O Scissor É um excelente Pra PVP Tá? Sizer Se você prefere Falar assim Heracross De um ataque bom Ele não ganha De um ataque bom Mas ele vai aguentar Tanta pancada E vai dar um monte De Ultra Então fica aí Então fica aí Então fica aí A coisa que vale Muito lembrar Pessoal É que você não precisa Gastar Stardust Pra ter uma boa conta Tá? Por exemplo Você decidiu Que vai upar Só de tal Porcentagem Você não tá encontrando Pokémons Daquela porcentagem Ainda Só que você precisa Ter um time ali Pra ajudar nas raids Pra pegar ginásio Pra batalhar O que você faz? Tenta encontrar Na natureza Ou seja No seu farm mesmo Caçando Pokémons Que já estão level alto A gente encontra Muitos pokémons Já level 30 Na natureza E dependendo do clima Até 35 Então por exemplo Você encontra lá Um Larvitar CP Zudaço Um Larvitar 800 e pouco De CP Ele já vai ficar Um Tiranitar Mais de 3 mil Então já vai ser Muito útil Entendeu? Você não precisa Gastar tanto Procura upar Aquilo que você Determinou pra você Mas não deixa De evoluir Esse CP Zudo Pra já dar uma força Mais ali Nos seus times Se você quer Informações Mais detalhadas Se você gosta De saber o DPS Se você gosta De procurar Informações Mais à risca Assim e tal Você pode também Consultar os sites Do Sleep Hold Do Game Press Do Go Hub São todos aí Sites muito bons Eu não consulto Porque eu não sei inglês Mas Você pode consultar eles Que vai ser bem interessante Pra você ter uma ideia Melhor sobre tudo isso Eu sugiro muito Que você assista Esse vídeo De macete Que eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo também O link Que é um vídeo Que eu fiz Mostrando todos os macetes Que a gente tem no jogo Captura rápida Pesquisas ali Pra hora da Rage Cortar animação Cortar animação De algumas coisas Vai ser muito útil Pra você também Tenho certeza Que vai te ajudar Bastante Eu espero ter explicado Certo Se eu falhei em algo Ou faltou algo Peço perdão Pra vocês Mas vão falando comigo Que dentro do que eu souber ajudar Eu tento passar pra vocês Beleza? Muito obrigado a todos Boa sorte pra vocês Um forte abraço Até mais